O nosso trabalho sobre energias geotérmicas vai abordar o tema erupções vulcânicas. Primeiramente, vamos explicar como ocorre uma erupção vulcânica. A erupção de um vulcão acontece quando uma placa tectônica oceânica entra em contato com uma placa tectônica continental, causando terremoto. A placa oceânica, que por sua vez é menos densa, acaba entrando embaixo da continental, impulsionando o magma para a boca do vulcão, assim ocorrendo a erupção. Agora iremos demonstrar como se ocorre uma erupção vulcânica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL